Depois de três semanas de apagão, o governo afirma que a energia no Amapá foi totalmente reestabelecida. Um segundo transformador passou a funcionar na subestação de Macapá durante a madrugada. Com ele, chegou ao fim o rodízio de energia. Aos poucos, moradores veem a vida voltar ao normal. A crise começou no dia 3 de novembro após o incêndio. O blackout trouxe sofrimento à rotina dos amapaenses, afetou a distribuição de água, sinal de internet e celular. Gerou filas imensas nos poucos locais que possuíam geradores e causou grandes prejuízos a comerciantes. Protestos foram registrados em vários locais. O operador nacional do sistema elétrico continua trabalhando em um relatório para identificar as falhas que provocaram o apagão. A entidade ainda aguarda o posicionamento das empresas responsáveis pela prestação do serviço de energia no estado. A previsão é que o documento seja finalizado em dezembro e depois encaminhado à Agência Nacional de Energia Elétrica. Hoje, durante uma reunião com dirigentes da ANEEL, o diretor-geral pediu que a tarifa cobrada no Amapá seja discutida até segunda-feira e sinalizou que pode haver uma diminuição na conta de luz. Diante das regras que seguimos aqui na agência, há um forte indício que o cenário no Amapá é de redução tarifária. A Secretaria Nacional do Consumidor, ligada ao Ministério da Justiça, informou que está notificando as operadoras de telefonia que interromperam a prestação de serviços durante o apagão pela falta de geradores de energia elétrica. Se identificarmos uma infração, vamos abrir processos administrativos sancionatórios aqui no Ministério da Justiça, especificamente dentro do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça. Obrigada.